A boneca Barbie é a mais famosa do mundo e com o lançamento do filme o comércio investiu em artigos da personagem, nas cores para a decoração do estabelecimento. Esta loja no centro de Pato Branco aproveitou para expor a sua coleção de mais de 100 bonecas. A gente sempre teve Barbie aqui na loja para vender, sempre gostamos muito da boneca e essa coleção que eu tenho desde 2009 que a loja tem, e a gente expôs quando a loja fez 50 anos e agora retomando com essa onda do filme da Barbie. A empresária Fernanda Barbie conta como começou a coleção. Foi no decorrer dos anos, comprando um pouquinho por ano, eu iniciei a coleção ganhando 18 de presente. Então minha mãe, minha tia, minhas primas e minha irmã foram fazer um passeio fora do país e trouxeram de presente 18 Barbies para iniciar a coleção. Então a partir daí a gente foi comprando devagarinho, cada um que viaja traz e aí temos 110 Barbies. A exposição mostra várias personagens e personalidades da Barbie. Roupas, acessórios, tudo chama a atenção nesse ícone que encanta muitas gerações. É um ícone, ícone de beleza, né? Porque ela tem todas as profissões, ela já foi tudo e ela tem réplicas de vários personagens e pessoas que fizeram história. E também alguns modelos históricos, né? Tem as Barbie de porcelana, tem algumas importadas. Difícil encontrar no Brasil todos esses modelos de Barbie. Então tem algumas aí que são raras. Inclusive algumas tem certificado de autenticidade, que elas são poucas e são autênticas. Agora da exposição não é a venda, né? É só a exposição. Sim, as da exposição a gente não vende. O pessoal vem só dar uma olhadinha, que vale a pena. Vem o pessoal que vale a pena conferir as Barbies da exposição. A coleção fica em exposição até o dia 29 de julho. Nos sábados, 22 e 29 de julho, haverá na loja a presença da Barbie. Tem promoção também pra quem visitar. Quem visitar a loja, tira uma foto, posta no Instagram, marca a loja, que a gente vai sortear uma Barbie pra ganhadora, pra cliente que postar. Pode escolher o lugar da foto aqui na loja, tem um painel, tem as Barbies, escolhe o lugar. Pode escolher qualquer lugar da loja. Quem vier pra loja vestido com uma peça rosa até o dia 29, vai ganhar 20% de desconto em toda a linha de brinquedos. Pode vir comprar Barbie à vontade, mas toda a linha de brinquedos vai estar nessa promoção até o final do mês.